Aquele pique, aí, tudo respeito, solta o tamborzinho, solta o de chão, solta Solta, piquezinho, solta Pra tá na favela, escondido, por minha noite, dar novinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigil Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida, ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida, sai, um curso criminoso, um post do op-boso A minha croc sabe, minha nota forte, ela tá na favela, escondido Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigil Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida Tudo respeito, solta o tamborzinho, solta o de chão, solta Solta, piquezinho, solta Pra tá na favela, escondido, por minha noite, dar novinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigil Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida, ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida, sai, um curso criminoso, um post do op-boso A minha croc sabe, minha nota forte, ela tá na favela, escondido Minha nota forte, ela tá na favela, escondido Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigil Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso A nó que é envolvida